E aí, como é que estão vocês? Vocês estão benzinhos hoje? Sextou, meu povo, e o que é que eu vou fazer hoje? Gente, saudade de poder sair na sexta-feira, né? Toda sexta-feira eu me lembro como eram meus sextos. E você, se lembra como era o seu sextou? Sexta-feira, pra mim, é aquele dia mais divertido da semana, que é o dia mais esperado da semana, inclusive. Porque é o dia que a gente pode curtir na balada, convidar os amigos pra poder se reunir num barzinho e fazer toda a curtição da sexta-feira, porque o sextou tem esse significado, né? Que, normalmente, quem trabalha no sábado e domingo, sexta-feira faz o quê? Curte pra poder emendar com sábado e com domingo. Quando sobra um dinheirinho no começo do mês, é o sexto. Quando não sobra, não sexto. Porque também, sextar sem dinheiro não rola. E hoje eu vim aqui responder algumas perguntas que mais se destacaram lá no vídeo anterior. Que são aquelas perguntas, né, que todo mundo tem essas dúvidas. Então eu vou tirar aqui hoje as dúvidas de vocês. E aí, vamos pra pergunta número 1? Minha dúvida é sobre base. Compre a base certa no tom de pele, já comprei duas. E no final tive que jogar fora porque ficou claro demais e a outra escura demais. Então, como escolher a base certa? Quando você entra numa loja de cosméticos, você vai sempre primeiro pra aquela seção das bases, né? Base e pó, porque é o essencial da pele. Você escolhe entre três, as que mais chegam perto da sua pele, do seu tom de pele, e aplica no maxilar. Aplica aqui, ó, gente, bem nesse canto. E se a base sumir, essa é a sua base, é muito simples. Você tem que escolher testando no rosto. Não se testa a base no pulso, não se testa a base na mão, não se testa em nenhum lugar. Base é um produto feito pro rosto, então se testa no rosto. Você vai pegar a base, três tons de base, e vai aplicar no maxilar. Se esse tom sumir, é o seu. Se não, comece a procurar outro. Vamos pra segunda pergunta. Tenho muito medo de passar cores que não sejam nude como sombra. Quais as cores que eu posso passar sem medo de ser feliz? Gente, questão de cores depende muito do seu querer ali no momento. Como você está se sentindo hoje? Vamos supor, hoje é sexta-feira, é o dia de ir pra balada. Eu posso usar, posso colocar aquelas cores mais vibrantes, os laranjas, os amarelos, os dourados, aquelas cores que mais vão se destacar, né? Rosa hoje em dia também tá muito em alta. Agora, se você for aquele tipo de pessoa mais simples, você vai usar aquelas sombras, os tons mais nude, puxados pro marrom, os tons de pele mesmo. Você, pra poder começar a usar, eu indico sempre começar a puxar nos dourados, né? Nos tons mais puxados pra usar amarelos também. Rosa, não tem como errar, gente. Rosa é um tom que você vai aplicar, vai esfumar, e você não vai errar. Então, se você tá com dúvida de maquiagem, vá pelos tons mais simples, né? Comece pelo rosa. Terceira pergunta. Queria dicas pra quem tem sobrancelhas vazias. Como fazê-las? Gente, quem tem sobrancelhas vazias tem que desenhar com a sobrancelha. Como é que você desenha? Com o lápis. Então, você vai pegar o lápis, vai fazer o desenho todo da sua sobrancelha, marcando, e depois preencher com uma sombra, com a pigmentação marrom ou puxada pro café. Normalmente são esses dois tons, mas se sua pele for um tom de pele mais escuro, mais escuro ainda vai ser a sombra que você vai usar. Vamos pra quarta pergunta. Minha dúvida é sobre o que passar primeiro, a base ou o corretivo? Bom, Selene Ribeiro, eu passo primeiro o corretivo. A maquiagem, ela se inicia primeiro com o corretivo. Você vai aplicar o corretivo nas áreas que você quer disfarçar, e depois você vai dar batidinhas com uma esponja e aí, então, cobrir com a base, o seu rosto todo. Primeiro o corretivo e depois a base. Vamos pra quinta pergunta. Já te conhecia por causa do seu trabalho com Rita Batista. Quero saber se primer e BB Cream são a mesma coisa. Tem a mesma função no ritual da pré-maquiagem. Obrigado, há muito sucesso pra você, Selene. Muito obrigado, Tamara Rocha. O primer e o BB Cream não é a mesma coisa. Peguei aqui pra poder te mostrar a diferença. O primer, ele disfarça os pós preparando a pele para a maquiagem. Então, ele vai dar a preparação da sua pele. Já o BB Cream, gente, ele é um creme reparador pro rosto. Ele é como se fosse uma base. Quase a mesma função, porém, ele não cobre tanto quanto a base. Mas ele só dá aquele efeitozinho mais pele leve. E ele é um creme reparador. Ele vai reparando as imperfeições. Porém, ele tem cor e o primer não. Essa é a diferença entre o primer e o BB Cream. Bom, vamos pra sexta e última pergunta. Não tinha a sexta pergunta, mas eu coloquei essa pergunta extra, viu, gente? Vamos lá. Paula Ale. Eu quero pedir dicas de maquiagem pro inverno. Que tipo de maquiagem fazer nesse tempo frio e de muita chuva? Paula Ale. O inverno desse ano vai trazer muito o azul. Os tons mais azuis. O delineado também gatinho. Volta nesse inverno com uma tendência muito forte. E aquela pele iluminada que todo mundo gosta. Então, nesse inverno, se você não quiser ficar fora da tendência, pode investir nos azuis. Que com certeza você vai se sentir aí super confortável e dentro da tendência da época. Porque nessa época a gente vai trazer muitos tons azuis. Os olhos esfumados também vão ser tendência. Aquele olho pretinho esfumado vai vir muito forte no inverno. Então, você pode escolher, optar entre um olho esfumado, um nude ou então um azul. Essas três opções vão ser tiro e queda no inverno. Bispo, mais uma vez largado com sucesso. Gente, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa comentário também dizendo se você gostou e quais as suas outras dúvidas. Voltarei aqui e vem novidades por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.